No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana. Débora e Marcelo discutem. Walt Disney mentir para Joana sobre o acidente com o terno. Poliana conta para Gleice e Kessia, que Durval aceitou vender os pães de mel. Lorena diz aos meninos, que não vai fazer mais nenhum desafio. Poliana diz para Yasmin na frente de Filipa, que é melhor as duas destrocarem os celulares. Yasmin chama Poliana de canto, e diz que trocado não é destrocado. Gabriela faz campanha para ser eleita presidente do Grêmio. Brenda pega um panfleto dela, e rasga. Elo conta aos alunos, que vai dar uma aula especial sobre Boeing. Os alunos assistem um filme sobre Boeing com o objetivo de conscientizar as crianças. Eric e Hugo ameaçam Luigi, a não contar nada para ninguém, sobre o que sofre com eles. Gabriela e Raquel formam a dupla, para fazer trabalho da escola. Yuri pedindo esculpas para Sopi. Marcelo encontra Luigi com Eric e Hugo e pergunta se está tudo bem, e ele responde que sim. Yuri começa a aula de teatro com uma interpretação de uma cena da peça, Uma Noite de Verão, feita por Mirela e Guilherme. Em seguida, o professor troca Mirela por Guilherme. Roger descobre que seu terno estava manchado de azeite e chama Joana e Walt Disney para sua sala. Sopi ajuda na cena de Guilherme e Guilherme. Filipe e Yasmin jogam lixo pela escola para prejudicar Gleice. João vê o que as duas fazem. Sopi diz para Yuri, que ele já foi longe demais, pois ela possui um noivo, e que seria de bom tom os dois ficarem afastados. Poliana e Cassia querem falar com a diretora, sobre o que Luigi está passando. Luigi diz para elas esquecerem isso. Filipe e Yasmin ficam frustradas ao perceber, que o chão não está mais sujo. Filipe e Yasmin ficam frustradas ao perceber, que o chão não está mais sujo. Filipe e Yasmin ficam frustradas ao perceber, que o chão não está mais sujo. Filipe e Yasmin ficam frustradas ao perceber, que o chão não está mais sujo.